Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. O Ministério da Saúde anunciou que estuda a possibilidade de vacinar meninas de 9 a 13 anos de idade contra o HPV, um vírus sexualmente transmissível que pode provocar o câncer do colo do útero. No Sala de Convidados de hoje, vamos saber o que é o HPV e quais os benefícios e as consequências dessa possível vacinação. Para conversar com a gente, estão no estúdio Mauro Romero, chefe do setor de DST da Universidade Federal Fluminense, Marco Aurélio Bastos, secretário de Saúde da cidade de Itu, no estado de São Paulo, e Fábio Russomano, responsável pelo setor de patologia cervical e colposcopia do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários, utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, o que é o HPV? Um inimigo íntimo e silencioso. O HPV, ou papiloma vírus humano, contamina 50 em cada 100 homens entre 18 e 70 anos. Entre as mulheres, o índice de contaminação chega a 70%. O HPV é uma infecção muito comum. Então, a grande maioria das infecções, tanto em homens quanto em mulheres, ela é assintomática. A maior parte das pessoas, em algum momento, entra em contato com o vírus e nunca vai ficar sabendo. Transmitido através da relação sexual, o HPV se apresenta em mais de 200 tipos. Alguns deles causam lesões na pele e, principalmente, verrugas nos órgãos genitais. E, para as mulheres, o HPV traz um risco a mais. É a principal causa do câncer de colo do útero. Só no Brasil, são registrados quase 19 mil casos desse tipo de câncer todos os anos, que levam cerca de 4.800 mulheres à morte. A gente, hoje, no Brasil, tem duas questões. Tem a questão do não tratamento, do não conhecimento da existência do câncer do colo de útero, ou da prevenção pela citologia, não nas grandes cidades, mas, sobretudo, no interior, ou o descaso das mulheres não terem muita noção para que serve o preventivo. Para um diagnóstico precoce, as mulheres são aconselhadas a fazer o exame Papa Nicolau uma vez por ano. O preventivo está disponível na rede pública de saúde. Quando você faz o Papa Nicolau preventivo, você tem uma condição de diagnosticar as lesões pré-malignas, aquelas lesões iniciais que podem ser tratadas e curadas antes que aquela lesão se transforme efetivamente num câncer. Já há uma vacina que previne a infecção pelo HPV, mas ainda não está incluída no calendário nacional de vacinação. Alguns municípios brasileiros já oferecem as três doses da vacina, que em clínicas particulares chegam a custar 300 reais cada uma. O Ministério da Saúde avalia a inclusão da vacina no calendário nacional de vacinação para as meninas de 10 a 13 anos. O objetivo seria aplicar a vacina antes mesmo do início da vida sexual das meninas. Uma pesquisa realizada no município do Rio de Janeiro constatou que uma em cada quatro adolescentes com vida sexual ativa está contaminada pelo vírus do HPV depois de um ano de atividades sexuais. Esse número chega a 40% depois de cinco anos. Quanto mais cedo se aplica a vacina, maior é a resposta em termos de maior a produção de anticorpos contra o vírus. Por isso é que se pode começar tão cedo quanto nove anos. A vacina que está atualmente no mercado protege contra cinco tipos do vírus. Para a diretora médica do Instituto de Ginecologia da UFRJ, Michele Pedrosa, a disponibilização da vacina deve ser criteriosa e baseada em pesquisa sobre os tipos de HPV prevalentes entre as brasileiras. Nem todo câncer é provocado pelo 16 e 18. Então, o que o Ministério da Saúde vem fazendo hoje, de uma maneira muito correta, analisando se, para o Brasil, o impacto será esse. Porque qual é o tipo de HPV que causa câncer na gente? Predominantemente é o 16 e o 18. Vários países do mundo já viram que não é o HPV 16, não é o HPV 18. E são outros subtipos. Bom, antes da gente falar especificamente dessa questão da inclusão ou não, da vacinação no calendário do Ministério da Saúde, vamos falar sobre o HPV, para entender, conhecer melhor. E, em primeiro lugar, deixar claro que não estamos falando de HIV. Porque ontem eu falei, não, amanhã o programa é sobre vacinação contra o HPV. Que maravilha, já temos vacina contra a AIDS. Eu digo, não, é uma letrinha que faz toda a diferença, né? HPV não é HIV. O que é HPV? HPV é uma sigla, né? É uma papiloma avário, vírus do papiloma humanos. É um vírus DNA, um vírus muito conservado na natureza, um vírus muito velho, alguma coisa nova, um vírus que tem uma mutação muito grande. E o H é aquele específico do ser humano. E uma coisa importante, que já foi abordada, mas eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, é que a carga de doença de HPV é muito grande. Acho que talvez a minha participação aqui fique melhor para dizer que a carga de HPV passa por condiloma culminado, passa por câncer de pênis, passa por câncer de ânus, passa por câncer de laringe, passa por câncer de boca, passa por papilomatose respiratória recorrente. E também pelo câncer de vulva, de vagina e de colo. Então a matéria é muito grande. Eu vou te interromper, porque depois dessa sequência de doenças, a gente fica assustado. Eu queria também que a gente desse essa dimensão dessa relação. Até que ponto a gente tem que se assustar com toda essa lista? Ou até que ponto a gente está falando de questões que podem ser prevenidas, que podem ser encaradas de uma forma não tão assustadora assim? Não se pode fazer educação promovendo medo. Mas não se pode promover educação não se falando a verdade. Então a verdade é, a maioria absoluta das pessoas que entram em contato com o HPV não vão ter nada. É bom que as pessoas saibam que cruzar com o HPV no meio da rua não quer dizer que vai ter um tipo sério de problema. Isso vale para quase todas as doenças infectocontagiosas. Então você entrar em contato com o HPV, uma em cada quatro, uma em cada cinco, isso é muito bonito em pesquisa, mas em termos práticos, a ponta que vai chegar lá no problema é pequena. O duro é que nós não sabemos quem vai chegar no problema. Então a gente tem que falar que o vírus é extremamente difundido, não é o vírus de pobre, não é o vírus de quem tem bolsa isso, quem tem bolsa aquilo, é o vírus de quem tem carro bonito, é o vírus de professor, porque é um vírus altamente democrático, porque ele é um vírus transmitido via sexual, ele se aproveita desses epitélios em contato. Então a dimensão de carga da doença é muito grande. E a carga da doença maior em termos estatísticos não é o câncer de colo, nem é o câncer de pênis, nem é o câncer de ânus. São as verrugas genitais, que a princípio pode ser uma coisa pequena, mas quem tem, quem está nos ouvindo que teve uma verruga e que demorou às vezes um ano no consultório para tratar, sabe disso. Quem tem uma papilomatose recorrente, nós temos vários hospitais que tratam de papilomatose respiratória recorrente, sabe do que eu estou falando, sabe na carga da doença. Então, não é para assustar, mas é para colocar na mesa os problemas causados pelo HPV. E aí, então, vou pegar essa questão da verruga, que é o mais aparente, digamos, no primeiro momento. Geralmente, é a partir daí que as pessoas passam a procurar qual é a questão e se deparam com o HPV? Exatamente. Como o Mauro falou, a grande maioria das manifestações do HPV são em formas de verrugas, lesões verrucosas generalizadas, mais localizadas na área genital. E a gente acaba tendo mais contato com o homem. O homem é aquele que procura mais devido ao seu aparelho reprodutor, sexual, ser exposto. Então, as verrugas ficam mais aparentes. E eles nos procuram no ambulatório de infectologia por causa dessas verrugas que apareceram. E a mulher acaba sendo mais uma vítima. Por quê? Porque na mulher, o aparelho reprodutor dela, por ser mais interno, as verrugas ficam localizadas na vulva, no interior da vagina e, às vezes, até no colo do útero e elas não se dão conta. Porque, como o Mauro falou, assintomático. O grande problema do HIV é a sintomatologia que não existe inicialmente e até para casos em que não hajam as verrugas e a pessoa seja portadora já de um HPV. Então, o problema do HPV é a baixa sintomatologia a não ser as verrugas, que são a grande maioria. Ou quando já chega num patamar, como ele falou, de cânceres disseminados, localizados em diversas áreas. Fábio, eu apresentei, quando eu apresentei você, eu falei de colposcopia. O que é uma colposcopia? A colposcopia é um exame que se faz naquela mulher que tem um preventivo, uma citologia, um exame de papanicolau, um exame de lâmina, alterado, sugerindo a possibilidade de existir uma lesão pré-maligna, uma lesão que vem antes do câncer e que precisa ser confirmada, tratada, para evitar a progressão até o câncer. Então, provavelmente, para fazer a colposcopia, você tem que ter feito o papanicolau antes, que é o recomendado que se faça periodicamente no ginecologista, em relação ao tratamento da mulher, a prevenção da mulher. Exatamente. Toda mulher, a partir dos 25 anos, deve realizar o papanicolau a cada 3 anos, depois de 2 exames negativos, com intervalo de 1 ano. Se um desses exames sugerir a possibilidade de uma lesão precursora, uma lesão pré-maligna, ela precisa ser encaminhada a um polo de colposcopia. Nesse polo, ela vai ser examinada, vai ser confirmada ou não a presença de uma lesão dessas e, caso presente, ela vai ser tratada. A maioria das vezes, um tratamento ambulatorial feito com anestesia local, que não vai alterar a vida sexual, não vai alterar a vida reprodutiva e vai curar a lesão e vai impedir que ela tenha câncer no futuro. Então, a gente está falando aqui de uma questão que tem tratamento. Não só tem tratamento, como o Fábio já colocou, mas, sobretudo hoje, nós sabemos que ela tem a profilaxia primária. Tem a profilaxia primária com a velha e tradicional e eu não vou falar barata porque ela não é barata. Camisinha, o preservativo, você inibe efetivamente o contágio com todas as doenças de transmissão sexual. Não HPV, HIV, sífilis, gonorré. Então, não se pode falar em DST sem colocar na mesa aquela coisinha velha que o americano chama de condom, chamado preservativo. Pode ser masculino ou feminino. E no outro, a prevenção primária que é evitar começar a doença, que é a vacinação. Que hoje o mundo tem, na verdade, a apresentação do programa, infelizmente, eu tenho que dizer, ao vivo, não foi muito feliz. Colocou para mim de uma forma equivocada que existe uma vacina que tem cinco, na verdade, são duas vacinas. Uma chamada bivalente que tem o imunógeno para dois tipos e outro para quatro tipos. São duas vacinas hoje, bem testadas e cada uma atua muito bem. e tem hoje em dia essa prevenção que o mundo todo faz. O mundo todo faz em rede pública? O mundo todo desenvolvido faz em rede pública. Tem um viés aí, o americano, porque a rede pública americana não é essa rede pública do SUS que nós temos aqui, mas o governo banca. Então, o mundo todo, que todo mundo saiba que o mundo todo desenvolvido faz as vacinas, uma ou outra vacina, na rede pública para a população. Então, vamos lá. Já que se trouxe o assunto da vacinação, que é o assunto desse programa, no momento que a gente pensa em colocar uma vacina a mais num programa de vacinação, várias coisas devem ser levadas em conta, que eu acredito que esteja acontecendo neste momento no Ministério da Saúde. Que questões seriam essas? O que a gente precisa saber ainda sobre essa relação? Tipos de HPV e vacina eficaz contra determinados tipos? Bem, em primeiro lugar, que já foi abordado na matéria, a prevalência dos tipos. Os tipos que estão contidos na vacina são os tipos que causam problema nas nossas mulheres? Essa é uma questão, existem alguns estudos em curso, outros já concluídos, mas não temos um levantamento do Brasil inteiro para saber se os vírus que causam câncer no Brasil são os mesmos que estão contidos na vacina. Mas muitas evidências mostram que provavelmente são. Tem outros tipos que também são envolvidos, mas muito menos frequentemente, mas que estão frequentemente envolvidos com as lesões precursoras, pode não chegar ao câncer. Então, vacinar com essas vacinas que estão disponíveis é interessante. É capaz de prevenir um número significativo de câncer de colo. É que quando fala 200 tipos, a gente pensa, nossa, será que a gente sabe tudo sobre isso? Porque dá uma... A dengue tem quatro subtipos e já faz o estrago que faz. Quando a gente pensa tem 200, até que ponto esse número também, a gente tem que se assustar com ele. É, o fato de ter muita variedade não quer dizer que eles são de igual frequência. Então, alguns tipos são muito frequentes. Então, estima-se que o 16 e o 18, que são os contidos nas duas vacinas relacionadas ao câncer, parece que eles respondem em média, em todo o mundo, em torno de 70% dos casos. No nosso país, isso não está muito diferente até onde a gente sabe. Agora, o fato de mostrar que nem todos os tipos estão contidos na vacina ressalta uma limitação importante da vacina. A vacina não previne completamente contra o câncer de colo, ela previne a maioria dos casos. Então, mesmo mulheres vacinadas devem manter a sua prevenção em dia, através ou do preventivo ou de outros testes, em outros países que estão sendo testados, para detectar aquelas lesões que, porventura, não foram prevenidas porque foram causadas por tipos que não estavam contidos nas vacinas ou porque elas já tinham esse tipo antes da vacinação. Por isso é que o foco da vacinação, onde se faz campanha e aqui o que se pretende fazer no Brasil, é em meninas de 9 a 13 anos. Por quê? Porque, teoricamente, não iniciaram sua atividade sexual. Fazer a vacinação após o início da atividade sexual ainda pode trazer alguma contribuição, mas não é a mesma contribuição de quem ainda não teve contato com o vírus, com o HPV. Mas olha só, Fábio, me perdoe, mas ter o início da atividade sexual não é uma condição sine qua para ter um HPV. Você pode ter 50 anos de atividade sexual e nunca contra o HPV. No 51º ano, você entra em contato com o HPV. Tinha vacina e você não tomou. Então, acho que não é essa discussão. Eu acho que a discussão maior é o que nós temos no mundo para combater as DSTs. Penicilina, VDRL, preventivo e tal, preservativo, vacina contra o HPV. O mundo todo sabe que o tipo mais agressivo em cânceres é o 16. É o mais prevalente, está acompanhando tudo e no Brasil não é diferente. Não adianta também eu querer imaginar que o 6010 é importante se não tem produto para o 6010. O que me importa é o que tem produto. Outra coisa, que essa é a minha discussão, e aí eu agradeço por estar aqui, que eu represento não uma coisa de uma patologia, como no câncer do colo do útero, mas a minha visão é a visão de DST. Então, na minha visão de DST, excluir o 6 e o 11 para mim hoje pode estar gravando é crime. O gestor hoje que não quer inibir tendo a vacina é crime. O gestor hoje que pensa em esses estudos, Fábio, só para o câncer do colo do útero e esquece as cavidades anais dos homossexuais, HIV, no qual o pico de câncer é muito grande, está incorrendo num erro grave. O gestor hoje que pensa numa vacinação baseado apenas no colo do útero pode estar, para mim, altamente equivocado. Me perdoe, por quê? Porque a carga é maior. Deixa eu pegar a experiência do Bastos que já está no terceiro momento da campanha de vacinação em Itu. O que levou Itu a já propor essa campanha de vacinação? Exatamente. O que tinha se falado antes é em relação ao surgimento dessa vacina que seria uma ferramenta a mais na prevenção. e nós lá em Itu nos voltamos ao contrário do que o Mauro está falando para o câncer do colo do útero. A gente focou exatamente a grande preocupação lá em Itu da nossa equipe foi focar o câncer do colo do útero que é o maior estrago que o HPV faz. A grande maioria. O Mauro até não concorda muito mas a gente vê Ele é um dos grandes estragos. Um dos grandes. O índice de câncer de colo de útero na mulher é muito alto. Lógico, ele provoca também o câncer como ele falou de pênis, anal, enfim, oral, mas em menor percentual do que o câncer de colo de útero. Então, essa foi a nossa preocupação. Até porque no início o Ministério estava autorizando para meninas. Então, a gente focou no câncer do colo do útero e nós lá fizemos praticamente copiamos da Inglaterra onde eles fazem meninas de 11, 12 anos. E a gente pegou também, copiou o projeto praticamente e fizemos esse programa de prevenção ao HPV e câncer de colo de útero. Tanto é que a lei municipal que a gente criou ela criou o programa de prevenção ao HPV e câncer de colo de útero em meninas de 11 anos de idade. Então, a gente vem fazendo há dois anos vacinação em meninas de 11 anos que completam 11 anos naquele ano. Ou seja, no ano de 2010 nós vacinamos meninas nascidas em 1999. No ano de 2011 vacinamos meninas nascidas no ano de 2000. E esse ano vacinaremos meninas nascidas no ano de 2001. Então, veja bem, a gente procurou se utilizar dessa grande ferramenta e não lógico, como o Fábio falou, não deixando de lado a prevenção com o Papa Nicolau, com o uso do preservativo, até porque a gente sabe que a proteção para essas meninas seria de 70% de 80%, então a gente tem que também incentivar a prevenção no Papa Nicolau, no uso do preservativo, não descuidar, até porque outras doenças sexualmente transmissíveis estão aí e a gente tem que colocar isso na mente, na consciência da população, principalmente as meninas de 11 anos de idade que estão começando a vida. Eu só queria acrescentar que a questão da faixa etária ela é significativa se a gente pensar em termos de indivíduos, todo indivíduo pode se beneficiar, quem vai mais se beneficiar é quem não teve contato com o HPV. Quem é que tem menos probabilidade de ter tido contato com o HPV? Quem não iniciou atividade sexual. Então quando a gente pensa em saúde coletiva a gente vai pensar assim, como é que a gente vai gastar melhor o dinheiro? Vamos gastar o melhor dinheiro com quem não teve contato. É claro que numa avaliação médica individual um indivíduo que está iniciando atividade sexual agora teve pouquíssimos parceiros provavelmente ele vai se beneficiar bastante da vacina. mas quando a gente vai direcionar para uma população alvo, quem vai mais ter benefício é a população feminina antes do início da atividade sexual. Essa é a recomendação de todos os países que estão introduzindo em seus programas é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e provavelmente é a recomendação que vai ser adotada no nosso país. Outra questão é a questão do problema. Todos os problemas numerados pelo Mauro são problemas mas o grande problema que mata 4.800 mulheres por ano é o câncer de colo. A vacinação traz um benefício adicional então nesse aspecto a vacina é muito interessante porque nós temos prevenção para o câncer de colo mas a prevenção para os outros tipos de doença é muito mais frágil muito menos potente do que a prevenção do câncer de colo. Então a vacinação ela traz benefícios adicionais. Primeiro a mulher que tem um preventivo alterado vai ter menos preventivos alterados vai fazer menos exames menos biópsias menos tratamento não é só evitar as mortes por câncer vão se evitar os procedimentos diagnósticos e terapêuticos das lesões precursoras isso é um benefício que não costuma ser valorizado mas é valorizado vão ter menos verrugas ninguém morre de verruga mas verruga incomoda então de fato são benefícios adicionais que a vacinação pode trazer. Desculpa que eu vou fazer um intervalo agora porque eu acho que essa questão que você coloca que é esse enfoque individual esse enfoque coletivo vai ser um dos condutores da discussão do próximo bloco e a gente também vai ter mais uma convidada aqui que eu vou apresentar já já o salão de convidados vai fazer um breve intervalo mas você continua participando envia perguntas pelo site canalsaude arroba fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122 não sai daí a gente volta já sala de convidados está de volta conversando sobre o vírus HPV nossos convidados são Mauro Romero da Universidade Federal Fluminense Marco Aurélio Bastos secretário de saúde de Itu Fábio Russomano do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz e Gunnar Azevedo Silva que chega agora para se juntar a nós no debate que é médica epidemiologista professora do Instituto de Medicina Social da UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro e você também é nosso convidado participe fazendo perguntas e comentários utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122 ligação gratuita Gunnar seja bem-vinda aqui conosco a gente já falou bastante no bloco anterior sobre o HPV sobre o vírus em si e começou essa discussão entre o que é a saúde individual e a saúde coletiva no momento em que o Ministério da Saúde estuda a possibilidade de incluir a vacinação contra alguns tipos do HPV no seu calendário e eu queria saber a sua opinião sobre isso já trazer você quente para o debate tá certo bom dia então eu acho assim começando por aí por esse ponto é importante perceber e eu acho que isso deve ser destacado essa vacina talvez tenha sido a vacina que mais gerou discussão no Ministério da Saúde grupos de trabalho pareceres porque eu acho que tem sido bastante cautelosa a posição e a discussão pela situação existia a vacina a gravidade do problema e a necessidade do Ministério tomar uma boa posição até porque temos no Brasil um excelente programa de imunização que realmente se destaca entre os países do mundo e eu acho que pensando por aí vale a pena anotar o seguinte se trata de uma vacina que de fato o estudo que recém finalizado mostrou que é custo efetivo de fato é custo efetivo mas ela deve ser comparada para ficar mais simples a outras vacinas como por exemplo a vacina da hepatite A a vacina da hepatite A é uma vacina que vai ganhar ela realmente tem uma diferença porque se trata de uma doença infecciosa uma doença que com a vacina a gente evita a doença a vacina por exemplo também do sarampo seria o mesmo exemplo é uma doença infecciosa ela de fato é totalmente de custo efetiva e tem um ganho nisso daí a vacina do HPV a gente estaria trabalhando numa situação um pouco diferente ela previne uma infecção né viral que tem vários tipos de vírus cometido nessa infecção que como o Fábio estava explicando anteriormente ela previne de verrugas a quadrivalente preveniria de verrugas e do câncer do colo do útero mas ela não engloba todos os tipos e a população precisa saber disso ela não engloba todos os tipos são cancerígenos então os dois tipos de fato são tipos importantes na apresentação dessa infecção mas não são todos os tipos que podem levar a neoplasia ou sendo mesmo existindo mesmo com essa vacina existindo no calendário e as mulheres passam a ser vacinadas regularmente não está afastada a hipótese delas adoecerem pelo HPV e nem de em alguns casos levarem a câncer exatamente porque eu acho que essa informação é importante para que a gente não associe como a gente associa outras vacinas a tranquilidade do imune mas isso é errado me perdoe eu perdoe porque talvez só exista uma vacina no mundo que dê próximo de 100% que é o tétano qualquer outra vacina a da gripe que o governo gastou 1 bilhão e 880 milhões da gripe da última que foi feita 1 bilhão 1 bilhão e 800 mil em 6 meses vacinou-se 90 milhões de pessoas no Brasil não chega a 60% na verdade aquela vacina não tinha nem estudo não tinha nem estudo de eficácia e o governo fez então a população tem que saber que quando se toma vacina da rubéola do sarampo da poliomielite nenhuma vacina é 100% então não vale para o HPV isso mas é só para a gente tomar cuidado porque ela não vale quer dizer qualquer vacinação não previne 100% qualquer vacinação e HPV não é diferente então o discurso de que porque ela não porque ela não protege 100% eu tenho que ter cuidado eu tenho que ter cuidado para todas as vacinas pois é e não passar para a população que ela toma vacina do sarampo quem toma vacina do sarampo pode adoecer de sarampo quem toma vacina da febre amarela pode morrer pela vacina que é diferente da vacina da hepatite B tem que tomar cuidado com esse discurso agora você que me perdoa é sério isso eu já te perdoei agora você me perdoa é sério isso é sério só um pouquinho Mauro sabe por quê? porque assim num programa como esse e eu acho que a Gunnar falou uma frase que é fundamental a gente não pode tirar da cabeça que é o excelente programa de imunização que o Brasil tem tomar cuidado para a gente não desacreditar esse programa porque eu acho que isso não é intuito de ninguém aqui e quando você fala com essa veemência que é ótimo que eu adoro a gente apaixonado para a gente tomar cuidado senão as pessoas agora vão passar a desacreditar na vacinação em geral e não é disso que se trata o que eu falei é que nenhuma vacina é 100% ok não o que eu acho esse aspecto é fundamental eu acho que a população deve ser informada disso a vacina não vai proteger de todos os tipos virais que podem levar ao câncer do colo do outro eu acho que a diferença é o que o Mauro está falando que o Gunnar está falando é que nas outras doenças você não tem muito como se prevenir e no câncer de colo além de ser vacinado a mulher precisa ter uma atitude ativa de buscar a segunda prevenção que é manter o seu preventivo em dia mesmo vacinada mesmo vacinada essa talvez seja uma grande diferença por exemplo o sarampo a pessoa vacinada se acredita a imunidade é muito superior a 70% e não tem muita coisa mais que ela possa fazer a não ser evitar contágio ambientes fechados epidemias mas no caso do câncer de colo ela precisa manter o seu preventivo em dia e lembrar que a gente está lidando com meninas que seriam alvo da vacinação e que mulheres precisam estar protegidas através do preventivo essas meninas vão chegar aos 25 anos daqui a 10 12 15 anos e elas precisam estar informadas de que elas não estão completamente protegidas e que vão precisar fazer o rastreio das lesões precursoras para as outras DSTs um ponto fundamental que eu acho disso tudo é que uma vacina como o Mauro falou o Agonar falou se ela proteger 70% contra um tipo de câncer a gente já está ganhando muito aliás eu acho que é a única vacina que protege contra algum tipo de câncer eu não conheço uma outra vacina que proteja mesmo que seja indiretamente contra um câncer então quando a gente fala em câncer de colo de útero que é a segunda causa de câncer em mulheres e que mata esse número que a gente viu aí de mulheres no mundo inteiro e no Brasil se a gente está dando uma proteção de 70% você está ajudando muito a diminuir um índice de câncer eu acho que é uma ferramenta fundamental que vai se somar com o exame preventivo e com toda a profilaxia que existe importantíssimo lembrar disso agora vamos falar da doença é uma doença que tem o tempo de latência bem prolongado e que entra em infecção porque a vacina protege da infecção para os dois tipos entre a infecção e o aparecimento de lesões precursoras e o desenvolvimento do câncer invasivo leva um tempo muito grande que é justamente o tempo que a gente pega com o rastreamento esse é o foco do rastreamento e lembrar que as mulheres fora dessa faixa etária que já tiveram iniciação sexual não vão ter nenhum benefício da vacina porque elas já estão expostas ao vírus deixa eu entender você quer dizer o seguinte se uma mulher foi exposta ao vírus você chamou foi infectada ela vai ter um tempo caso seja um tipo que vai resultar no câncer ela vai ter um tempo até isso acontecer nesse tempo se for descoberta essa infecção o tratamento existe e que vai a prevenção existe existe o rastreamento que pelo Papa Nicolau exame de Papa Nicolau um teste simples feito nas unidades básicas vai ser possível monitorar essa mulher e fazer com que não ocorra o câncer não é o tratamento da infecção é o tratamento da lesão precursora decorrente da infecção é bom isso ficar claro que não existe tratamento contra o vírus existe tratamento contra as lesões que ele causa seja verruga seja lesão precursora mas se você tiver uma boa defesa o vírus pode desaparecer esse é um ponto que a gente já tinha tocado a maior parte das pessoas que tem contato com a vírus nunca vão nem saber vão ser muito mais felizes na vida uma pequena minoria vai desenvolver lesão e dessa pequena minoria menos ainda vão ter uma lesão precursora deixa eu só chamar aqui uma participação da Carmen pelo nosso chat ela pergunta como seria o segmento da mulher sem verruga mas que tem HPV persistente e que não realiza prevenção está para entender? acho que ela já deu a resposta ela precisa estar com o seu preventivo em dia porque se ela tem o HPV e não tem lesão não tem o que fazer o que ela quer dizer o que ela quer dizer com o HPV persistente? é uma importadoração eu estou entendendo que ela deve fazer regularmente um teste que verifica a presença do vírus pode ser um teste de DNA como pode ser o próprio preventivo sugerindo que o vírus está presente acho que ela deve olhar ao contrário apesar de ter HPV no exame dela ela não tem lesão ou seja é muito bom a ausência de lesão precursora no exame dela é um fato a ser festenada e aí ela precisa ficar constantemente monitorando se essa lesão aparece ou não ela precisa manter o seu preventivo em dia a recomendação do ministério que a gente endossa é a seguinte se ela tem um citologia alterada falando de uma lesão de baixo grau que é o que está associado à infecção pelo vírus ela deve repetir o preventivo em seis meses se ele se mantiver alterado ela deve fazer uma colposcopia que é o que você explicou antes na colposcopia assegurada a inexistência de uma lesão precursora não há o que fazer ela vai ser acompanhada depois de dois exames preventivos normais ela volta a fazer a cada três anos se voltar da alteração volta ao mesmo critério essa alteração sugere uma lesão precursora ela precisa de uma colposcopia não sugere uma lesão precursora mas sugere que o vírus ainda está lá repete o preventivo em seis meses se ainda se mantiver ela precisa voltar a colposcopia então na realidade o que ela precisa é estar atenta não esquecer que ela é possuidora de um fator de risco e estar procurando o serviço de saúde regularmente para prevenir o câncer de colo se você tira a verruga você fica tranquilo em relação à evolução tem que explicar a diferença das verrugas a verruga não evolui para o câncer do colo do outro são outros tipos são os tipos de HPV de baixo risco esses não podem ter risco de verruga mas não é para assustar são doenças diferentes causadas pelo mesmo vírus mas não o mesmo tipo então a maior parte das pessoas que tem contato com algum tipo de HPV não desenvolve nada algumas poucas vão desenvolver verrugas outras poucas vão desenvolver lesão precursora do câncer de colo essas precisam ser identificadas e tratadas para não ter câncer mas que tem verruga precisam ser tratadas porque a verruga incomoda mas ninguém morre de verruga mas e a verruga tirou a verruga tirou a verruga acabou a lesão mas não acabou a infecção então pode ter novas verrugas no futuro pode se tiver trata novamente ela volta e pode desaparecer hoje a gente sabe que entrar em contato com o vírus pode desde ter a lesão e desaparecer espontaneamente aquela famosa simpatia quem aí de casa que já teve aquela verruginha no dedo e fez a simpatia desapareceu algum motivo imunológico fez e desapareceu é HPV pode fazer a lesão involuir e ele desaparecer pode fazer a lesão tratar recidivar tratar recidivar tratar até que ele desapareça então são várias as possibilidades de todas elas porque mesmo hoje se sabe que uma lesão precursora do câncer do colo do útero como uma neoplasia intreptelial grau 3 pode regredir ela pode regredir espontaneamente pelos mecanismos imunológicos então quer dizer claro que ela tem maior chance de progredir para o câncer avançado que é o câncer quando a gente fala câncer já é câncer mesmo então ele pode é uma doença é um vírus que ainda temos muito que aprender outra coisa que me chama atenção é essa coisa de baixo risco e alto risco o baixo risco hoje é responsável por muitos casos de câncer de pênis mil pênis são amputados no Brasil hoje pelo SUS por causa de câncer de pênis por ano nos Estados Unidos são 1.225 no Brasil o SUS nos dá mil pênis amputados e hoje nós já sabemos que mais de 60% dos casos de câncer de pênis tem o HPV o primeiro é o 16 o segundo é o 6 que é tido como HPV de baixo risco então quando a gente fala baixo risco é baixo risco não é sem risco não é zero risco outra coisa só para finalizar porque eu acho que isso é importante hoje nós temos estudos que mostram que mesmo uma pessoa infectada com o vírus que foi que teve uma doença e que foi tratada isso já tem pesquisas que o mundo hoje plenamente aceita de colo do útero e de vulva imagina uma pessoa com uma lesão de vulva outra com lesão de colo se elas forem tratadas e tomar a vacina elas tem menos doença então hoje a gente tem segurança para dizer que mesmo as pessoas infectadas e com doença se tratar e tomar a vacina tem proteção não é a mesma proteção de que como foi falado aqui dos testes das vacinas deixa eu fazer perguntinhas bem rápidas para a gente tirar umas dúvidas por exemplo sexo oral a gente está falando de genital a boca está inclusa nesse problema ela também pode ter verruga se ela entrar em contato com uma genitália infectada evidente pode mas é tratável acho que ninguém precisa evitar por causa disso se assustar eu trabalho com isso há mais de 25 anos o Mauro deve ter visto mais casos eu vi dois casos de verruga de boca que a própria paciente mostrou então é muito fácil dela detectar porque é tátil ela percebe que tem alguma coisa errada então é diferente da lesão precursora do câncer de colo que é silenciosa assintomática então a mulher não deve fazer o preventivo porque tem sintoma deve fazer regularmente conforme a recomendação do ministério o teste sanguíneo por exemplo a gente quando quer saber se tem HIV vai lá e faz o teste de sangue HPV também? não na prática não existe existe em termos em termos de pesquisa medir anticorpos mas esse vírus é tão danado que a gente pode contrair o vírus ter a doença pelo vírus e o teste de anticorpos anti-HPV está negativo porque ele entra e ele se esconde ele não é um vírus tipo hepatite rubéola HIV que promove rapidamente o chamamento de anticorpos contra ele o organismo não não o identifica de rotina metade das pessoas que tem doença por HPV são sorologicamente negativas e só pra fechar esse é um vírus epiteliotrópico é um vírus de epitélio ele passa pelo epitélio ele não é um vírus sanguíneo então qualquer parte do nosso corpo pode ser sexual tem até a brincadeira que boca é o órgão sexual que os antigos usavam para falar existe a classificação nova então qualquer contato ele se transmite por contato como é anogenital as lesões são mais anogenitais e como a boca está envolvida em muitos e muitos e muitos casos de atividade sexual você pode adquirir porém muitas das vezes é mais fácil como o Fábio já colocou no colo do outro ou então anal também descobrir uma lesão anal é complicado não é uma coisa fácil então esse vírus ele é de epitélio são essa pele que nos cobre a mucosa e é anogenital e oral e aí quando a gente por exemplo descobre essa lesão anal é cirurgia necessariamente tem várias formas de tratamento as lesões precursoras podem ser tratadas de qualquer maneira seja queimando seja retirando não é medicamentoso mas mesmo assim no colo do outro a maioria dos procedimentos cirúrgicos são feitos sob anestesia local não mutilam a paciente não alteram a vida dela só queria ressaltar em relação a pergunta anterior não vale a pena fazer diagnóstico HPV a maioria das pessoas que tem HPV não tem doença o que é importante não é saber se a pessoa é portadora de um vírus que na maioria das vezes não vai causar problema por que eu estou falando isso porque a pessoa começa a mudar o foco o problema passa a ser a infecção não é o problema é a consequência dela então a gente não tem que ficar rastreando quem é que tem HPV tem que rastrear quem é que tem consequências do HPV seja verruga seja lesão anal porque homossexual ou então uma mulher que tem essa prática ou então pode ter uma lesão precursora através do rastreamento pela própria citologia pelo Papa Nicolau até porque muita gente procura para fazer exame muita gente chega no consultório no ambulatório da gente e eu quero fazer um exame de HPV e como o Mauro falou o exame de sangue é muito falho e existe um exame que o custo é alto que é a captura híbrida que a mulher pode fazer mas que também é como não vai levar nada não tem tratamento ela vai ficar muito preocupada é um exame que não vale a pena fazer então as pessoas tem que entender que exame para HPV é muito complicado esses exames tem algum momento de ser feito e não como a palavra é porque as vezes a gente usa umas palavras técnicas de rastreio isso aí é outra coisa é massa é outra coisa são duas perguntas que eu vou juntar numa só Maria José Linhares do Espírito Santo pergunta qual o impacto da entrada de um vírus através da vacina no corpo de uma criança e logo em seguida Cristóvão aqui do Rio de Janeiro pergunta o que fez com que a HPV entrasse em questão como um agente perigoso para a saúde tem a ver com a precocidade da vida sexual na nossa sociedade olha eu acho que pensando na doença vamos pensar na doença que seria o mais grave a mais grave consequência da infecção pelo HPV que é o câncer do colo do outro e é nisso daí que a gente tem que ter o foco e é nisso daí que não foi à toa que o Ministério da Saúde tem se preocupado tanto e desde 2006 desde a comercialização no Brasil da vacina que vem estudando a possibilidade de incorporar ou não pensando na doença em si a gente tem que eu achei uma boa notícia inclusive o câncer do colo do útero no Brasil vem caindo vem caindo em função do que foi ofertado para a população ainda de forma um pouco desigual não dá para dizer que todas as regiões estão vendo esse impacto do rastreamento mas ele vem caindo e ele vem caindo em função de uma medida básica que é o teste Papa Nicolau a possibilidade de fazer o rastreamento justamente pelo que foi colocado é uma doença com tempo grande de latência nesse tempo grande de latência a gente tem como intervir é diferente do sarampo é diferente da febre amarela entrou em contato com a gente é possível desenvolver a doença e se não se tiver algum problema maior pode ir a óbito pela doença é diferente essa possibilidade que nos faz pensar o que fazer nesse tempo todo é que dá calma para que a gente possa discutir e também é por isso que eu acho que está sendo possível o ministério com as sociedades científicas com os pesquisadores discutirem a melhor opção nesse momento para o Brasil você falou desse que está sendo comercializado essa vacina ela é produzida por laboratórios internacionais é existe uma vacina da Merck uma vacina da Glac que desde 2006 a primeira foi comercializada no Brasil a clínica privada tem indicado a vacina e é possível você adquirir são caras portanto ainda são caras ainda são caras porque a gente agora pegando um pouco o que é caro o que é barato eu tenho dúvidas só para pegar um pouco a questão do que a gente fala muito do HIV que quando a transferência de tecnologia que foi uma grande batalha do Ministério da Saúde vencida em vários casos fez com que os retrovirais pudessem baixar de valor para que se continuasse ofertando sem que houvesse um grande impacto no programa eu acho que aquilo que você falou no bloco anterior quando a gente olha a saúde individual saúde coletiva a gente muda o foco um pouco esse caro esse barato a gente pode fazer uma análise a partir da saúde coletiva das outras vacinações quanto custa e dessa quanto custaria a gente tem essa essa comparação? eu acho que a gente tem que ter em mente que quando a gente está falando em saúde coletiva a gente tem que pensar em oferecer o melhor recurso para o maior número de pessoas e isso envolve opções porque o dinheiro é um só então o programa brasileiro de imunização é um programa muito eficaz e atinge universalmente a população brasileira é o maior programa de imunização no mundo gratuito ele precisa fazer opções ele tem doenças que estão na fila para entrar no programa que são doenças mortais da criança então na hora de fazer uma opção o gestor desse programa ele vai deixar de introduzir uma vacina para uma doença mortal da infância ou ele vai investir esse dinheiro para uma vacinação para uma doença que pode ser prevenida de outra maneira eu acho que não está sendo Fábio é, eu discordo não, mas olha só isso que eu estou falando os dados os dados brasileiros de mortalidade indicam com certeza queda 4 mil mortes por ano ainda tem mas eu acho 4 mil mortes por ano quando que o rastreamento mil pênis por ano quanto que o rastreamento no Brasil foi introduzido de forma universal desde 1950 desde 1950 a primeira grande campanha foi em 98 a gente tem pouco tempo de forma totalmente desorganizada o Brasil está seguindo o caminho dos países que conseguiram reduzir a incidência do câncer de colo através do rastreamento mas uma coisa não exclui a outra eu estou falando de uma decisão política de um gestor na hora de investir em recursos onde ele vai alocar os recursos dele mas é claro que se baixando muito o custo é possível fazer as duas estratégias eu acho que esse é um ponto importante Basses a experiência de tu pois é eu acho justamente isso eu acho que o gestor eu estou falando agora como gestor que estou ocupando o cargo de secretário de saúde eu pensei nisso eu nunca pensei em tirar alguma outra coisa para usar o recurso público em tirar uma outra coisa para incrementar essa eu associei essa daí então é lógico o custo é alto mas eu acho que a população para se dirigir a uma clínica particular ela vai pagar muito mais caro do que o poder público pode pagar e que pode ofertar gratuitamente eu queria entender o que te levou até essa atitude e você verificou que as pessoas estavam procurando muito os consultórios particulares e a vacina particular também mas assim eu como médico infectologista eu tomei ciência da existência da vacinação feita em países como o Mauro falou no mundo inteiro e por que não o Brasil começar a fazer e o ministério está nessa discussão há alguns anos então eu lá no município como gestor eu sugeri ao prefeito que iniciássemos isso aí até para servir de exemplo e para provocar justamente isso aí e como provocou o município de Itu foi o primeiro no estado de São Paulo e outros municípios no estado já copiaram já existem mais de uma dúzia de municípios fazendo também isso porque acaba provocando uma discussão maior e o ministério acaba por si só colocando no calendário essa vacinação porque é uma ferramenta a mais é o que a gente está falando existem outros métodos de rastreamento está baixando o índice de morte por câncer de colo de útero mas ainda existe também uma certa uma certa falha na parte da rede básica no Brasil e eu estou no estado de São Paulo que é um estado que tem um sistema muito assim fiscalizado e um índice alto de pessoas que procuram a rede básica mas mesmo assim a gente tem ainda um índice abaixo do esperado no Papa Nicolau a gente não tem um índice que a gente gostaria de ter o índice não chega aos 80% é muito aquém disso e a vacina é uma ferramenta a mais e a gente colocando para meninas que presumivelmente ainda não iniciaram a sua atividade sexual você vai ter algum ganho nisso aí e o custo como eu falei para o município a vacina que na rede particular sai em torno de 300 350 a dose o município consegue comprar 100 reais eu acredito que o ministério quando fizer uma coisa em massa vai baratear mais ainda 14 dólares então está vendo o Mauro tem isso aí muito menos do que o município está pagando 14 dólares sem favor está vendo é a Opas isso já está todo mundo já sabe quem não quer falar disso é porque está querendo não falar de propósito hoje o mundo tem essa vacina que é país grave pobre a 5 dólares tem uma aliança para país pobre por renda per capita que o Brasil não se enquadra o Brasil se enquadra em ligar para a Opas e falar eu quero x vacinas por 14 dólares se quiser chamar as produtoras no ministério compra mais barato ainda então isso daí o mundo todo sabe já está protocolizado no ministério da saúde o ministério sabe já foi oferecido por ambas as casas a transferência de tecnologia com a Fiocruz já está bem estabelecido não coloca por outros motivos mas eu só queria dar um top que eu não posso deixar de falar eu não estou aqui de graça eu sou um venereologista eu sou um déstitologista e para mim continuar no foco que HPV é câncer do colo do útero é minimizar a patologia e achar que as outras coisas não são importantes aquelas todas que você listou no início do programa é aquelas coisas que eu listei no início do programa então quer dizer eu sou capaz de dizer bom que vai ficar gravado se consegue acabar com câncer do colo do útero sem vacinar uma única mulher sem fazer um único preventivo em alguma mulher e todo mundo aqui sabe mas ninguém quer falar sabe por quê? no início do programa passou ali é uma doença sexualmente transmissível se é sexualmente transmissível eu não preciso vacinar uma única mulher por quê? se eu não tiver homem infectado como vai chegar o HPV no colo do útero? andando viajando comendo McDonald's? não vai chegar via sexual se um pênis não estiver infectado hoje nós sabemos não tem câncer do colo do útero ou o câncer do colo do útero fica quase zero em 2009 eu estive desculpa mas eu não entendi quer dizer eu entendi porque sexualmente transmissível isso eu entendi os homens pegam de quem? e os homens pegam de quem? das mulheres então esse discurso aqui pra mim é muito claro e é uma perda de tempo o ministério ainda ficar nessa lenga-lenga ou então não se acredita que é uma DST porque nós vimos isso na rubéola o ministério insistiu em vacinar só mulheres quando vacinou na última campanha homens acabou a rubéola e nem é uma DST a rubéola só acabou nesse país quando se vacinou homem então se o HPV é uma DST pessoal se eu excluir o homem desse debate ou eu não estou estudando aquilo ali ou então eu estou querendo mudar o rumo da prosa você acha então que a vacinação tem que ser estendida aos homens? acho não tenho segurança pra te dizer isso e mais não sou só eu se você pegar a fala do Zuhalzen que é prêmio Nobel em medicina por trabalhar com o HPV em colo do útero o Zuhalzen é um alemão Harold Zuhalzen trabalha em Heidelberg ele foi o primeiro cara ou um dos primeiros parece que tem outros aí que falou câncer do colo do útero é HPV e é o 16 vamos atrás disso prêmio Nobel em medicina 2008 e eu perguntei a ele na cidade do Cabo professor por que não vacinar homem? ele falou pra mim porque não temos nenhum estudo não temos nada é só mulher por causa sabemos a mulher ano passado ele esteve no Brasil e a declaração dele no Brasil nós podemos erradicar o câncer do colo do útero se vacinarmos a mulher se vacinarmos os homens então hoje esse discurso ou o HPV é uma DST e vai ter que ser abordado homem a mulher ou então tudo que nós estamos falando está errado mas isso é tudo que o laboratório quer ouvir porque se a gente vacina as mulheres e previne a transmissão deixa eu concluir e previne a transmissão nem os homens nem as mulheres vão ter doença agora tudo que o laboratório quer vender para o dobro então a gente tem que ter muito cuidado e a mesma coisa que quando chegar uma paciente no seu consultório você pergunta pra ela olha eu só tenho mil reais você vai gastar com vacina pro seu filho ou vai gastar pra sua filha? eu não vou fazer a cidade da música mas eu acho que a pessoa mas eu acho que eu não vou fazer a vacina da música mas calma aí a gente entra em outra discussão senão a gente vai discutir política em geral e a gente está discutindo aqui bem um caso específico nós temos um orçamento da saúde no nível coletivo é igual ao nível individual no nível individual o dinheiro da pessoa acaba no limite do seu cheque especial e do seu cartão de crédito e ela precisa fazer opções eu vou optar por vacinar a minha filha antes de minha atividade sexual ou o meu filho eu quero prevenir câncer de colo ou eu quero prevenir verruga eu vou vacinar o meu bebê de uma doença mortal ou vou vacinar de HPV eu acho que ela deve ter acesso sim não sou contra mas a gente tem que fazer opções e o governante o gestor também tem que fazer opções porque ele é responsável por 12 milhões de pessoas fazendo preventivo ao ano aqui nesse país então não são concorrentes mas são concorrentes não são estratégias concorrentes mas são estratégias concorrentes no dinheiro então o Ministério da Saúde não está fazendo lenga-lenga ele está estudando e está tomando decisões políticas para avaliar se é o momento e se é a tecnologia indicada eu tenho certeza que a gente vai incorporar vai incorporar no momento certo e vai tomar as medidas que precisam ser tomadas após a introdução que é verificar qual é o método de rastreio na população vacinada que precisa ser o método mais sensível o que se faz com a mulher que tem um teste de HPV positivo e não tem lesão nós temos inúmeras diretrizes do que fazer com a citologia alterada mas com o teste de HPV alterado nós não temos então não se trata apenas de comprar não se trata apenas de tirar o dinheiro de um investimento e botar no outro tem que ser estruturada toda a rede de saúde para que ela possa enfrentar essa nova realidade de uma população vacinada eu vou me pedir que você fale um pouquinho porque eu quero ouvir por último algum ar que chegou aqui por último acho que para a gente encerrar eu queria ouvir você é eu acho que nessa linha que vem sendo colocada fundamental pensar uma coisa não estamos vivendo uma situação de epidemia do câncer do colo do outro é diferente de outras situações em que epidemias de doenças transmissíveis aparecem e o ministério tem que correr para resolver o que faz nesse caso ele pode ter calma decidir com evidência científica com discussão abrindo para a sociedade essa discussão isso é fundamental e pensar também que uma vez incorporando uma vacina no calendário vacinal é difícil tirar então a incorporação tem que ser uma decisão feita na hora certa e pensando isso que foi colocado aqui a possibilidade de transferência de tecnologia também é como ele falou a gente vai poder fazer isso mas a vacina em si não alivia nem um pouco os custos do rastreamento ela vai ser uma coisa adicional é uma ferramenta que pode se tornar importante mas adicionar o que já é feito e pelo contrário vamos ter que seguir meninas mais cedo porque foram vacinadas é eu acho que importante que esse estudo esteja sendo feito e com essa calma porque independente do resultado a gente já viu aqui que isso é polêmico e que vai ter uma reação seja ela qual for então é importante que o Ministério se posicione com bastante consistência em relação a decisão tomada e eu acho que a gente pode terminar o programa falando da maior de todas as armas contra qualquer tipo de doença e infecção que é a informação e a informação feita através de uma boa comunicação que é o que a gente busca fazer aqui nesse programa e a partir disso eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui conosco hoje porque o salário de convidados está chegando ao fim eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Mauro, Bastos, Fábio e Gulnar se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br o programa contou com a cooperação da INIBR e da RNP Rede Nacional de Pesquisa a gente se vê na próxima semana até lá E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto